Só um para o vereador. Declaração de voto? Caminhamento de voto? Caminhamento de voto? Cinco minutos. Os vereadores votam, a V. Exª tem cinco minutos. Enquanto nós estávamos discutindo, eu quero que eu não tenha nada a tribuna, mas em consideração de algumas situações, eu vim fazer a declaração de voto. O seguinte, alguns vereadores questionam os posicionamentos. Eu não acidei o dia com o Paulo Magalhães, a gente que pediu a assinatura, já foi um ponto que ele tinha e deixou isso bem claro. Eu sou o vereador presente. Quando eu verei a discípula, eu matei em uma sessão, vim em todas, eu terei uma volta, porque eu não concordo com ela. Quando eu fui eleito, eu fui eleito para ser um vereador e a base do governo que eu estivesse lá. Hoje o vereador nosso, então teve uma audiência com o prefeito de manhã, levando a categoria dele para discutir o assunto. Ele não estava vereador, estava vereador. E ele não podia estar aqui às 9 horas da manhã, ligou para me prejustificar a presença dele. Então, nesse sentido, eu queria deixar tudo claro para todos os companheiros, porque eu vou botar pouco o projeto. Eu não acredito que essa donalização vai para a galera da casa. Eu acho que o projeto tem convenções a ser feito, que nós não fizemos, ele está em votação, eu estou convocando de um jeito que está escrito que eu não posso ver a falta e participar da votação, que isso vai provocar um programa jurídico. Até esses mochegos todos que eu queria deixar lá para os companheiros e declarar a proposta com o meu ouvinte no dia que eu volto para a galera e me pediu ajuda por causa dessas questões. Eu acho que o projeto tem os erros dos primeiros da minha escritura e para não deixar a dúvida que não sou eu agazeteiro, como o Diário da Manhã disse hoje, porque eu não fugi de nenhuma votação. O mais importante é aquilo que o vereador diz, que tem vereador que põe a mão na nossa mesa para que eu volto para a galera e ele saia de ganhar. Este que é o problema sério desta casa da minha avaliação. O vereador tem que votar e tem o horário de assumir a sua posição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Se a gente ainda não votar, eu peço que o governo é de medo que faça isso nos nossos com o vereador e quando a votação continua, que está o grado e que está o grado na minha escritura. Senhor presidente, um exemplo de verdade que eu afirmo neste momento que existe algo maior neste momento. Cinco vezes, eu vou deixar o respeito para a gente. Eu quero aqui elogiar o trabalho sem dúvida da nossa presidência, da nossa líder do governo da Sâmara, Sérgio Apagos. E é assim que tem trazido para cá os secretários, é assim que tem, nesse momento, trazido a pautas. Nesse momento, feito um trabalho brilhante com o governo e quero agradecer que fui-se registrado no trabalho dessa grande mulher e nós não podemos, nesse momento, deixar que interesse faça por cima das pessoas. E para concluir a questão que eu vou, eu quero dizer assim, tem fadas, técnicas, mas mesmo, como dizem aqui o meu grande companheiro, Carlos Flávio. e para o governo ser desquestionado, eu quero dizer o seguinte, mas nada impede para ter esse projeto enorme. Nada. Não tem nada no projeto, sem a minha dignidade, você é um assílio, Paulo. Mas, eu encaminho meu voto por não me acordar com o nosso voto. Obrigado, vereador. Continua a votação. Os vereadores que ainda não votaram, com gentileza, coloquem os seus votos e não vão ser alegres. Cinco provas da maior impugnidade. É a boa impugnidade. Presidente, apenas para fazer um incentivo, eu sou uma pessoa que aprendi não só na política, mas na nossa vida, a gente tem que ter firmeza nas palavras, ainda mais com as nossas casas. Então, fiz um compromisso que assinei esse projeto, respeito a produção de casa, porque tem democracia. E aqui, uns vão concordar e outros não. Agora, esse é o tablão de que a gente tem que falaram firmes. se eu assinei o projeto ou dois, eu dou cinco pelo projeto. Agora, esse projeto não significa que é item vereador que faz o que vai levar. Todos são eleitos do Goiânia e merecem estar aqui porque estão representando a cidade. São pessoas de meio. Respeito a opinião de cada um, mas a minha palavra tem firmeza. Se eu assino um compromisso, não é algum senhor ou outro que vai fazer uma senadora e não dá um posicionamento. Está aí, vota a favor do senhor. Vereador Jorge do Mundo, vota a vossa excelência. Vereador José do Mundo, vota a vossa excelência. Vereador Nítio, vota a vossa excelência. Por gentileza, vai que nós possamos concluir a votação. Falta o voto do vereador do vereador Céu Malazão da vida do governo. Falta o voto da indústria e agora. Falta o voto do vereador Jorge do Mundo, que saia pedindo também o voto do vereador Richard Nixon. Mais ando o voto da líder do governo e mais votado isso também. Vereador Nixon. Apenas o voto do vereador Nítio, o vereador Céu Malazão e o Céu está aí do senhor. Peço a assessoria e possui a guerra da Céu Malazão. Se eu me apontar, por favor, não está aqui, está em Brasília. Eu gostaria que em dois vereadores eu fujamos aqui, toda vez que vai definir uma votação, eles podem frenar. Eu gostaria de um dos dois que estavam aqui e é ruim, sabe? Fugir da verdade, o homem tem que ter a cara limpa e votar com a conselha. Agradeço aqueles que votaram comigo e aqueles que votaram contra, mas que tiveram coragem. Encerrado a votação, rejeitado o projeto. Rejeitado o projeto, 17 não, 14 sim. Não houve votação mais democrática nesse governo até o dia de hoje. Está encerrado a presença de sessão com voto outro para o menor a rede menor.